Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou o Dan Robson, se não é nada, já deixa seu likezinho aqui, você tá procurando o conteúdo do Noir Frame, chegou, e é o conteúdo para os Baby Frame, tá na versão 38, episódio 38, gente, e esse episódio, ele vai ser longo, já se prepara, porque a história é bacana, vale a pena ficar até o final, pera aí, pega sua garrafinha de água, pega sua pipoquinha aí, seu chocolate, que a gente vai acompanhar a saga, porque assim, agora a gente vai fazer o que? A gente vai liberar o Teno, rapaz, essa hora, eu vou deixar sem corte, é sofrimento puro aqui, você tem que acompanhar aqui como vai ser feito, o que a gente tem que fazer, gente, primeira coisa, você vai vir aqui, na sua, no seu codec, você tá vendo aqui, guerra interior, tá, olha lá, chorar segundo sonho, segundo sonho, eu já tenho aqui, segundo sonho, aqui é segundo sonho, completo, tá, e falta liberar o terminal aqui, de sede, vamos lá, tenho dois terminais para liberar, eu já vou liberar automaticamente os dois, tá, e é o seguinte, ó, o que a gente tem aqui, ó, lembra que eu tava fazendo aqui, ó, em Plutão, certo, ó, ó, que bacana aqui em Plutão, gente, eu tenho o terminal que vai pra Ségina, e tenho o terminal que vai pra Eris, tá, o de Eris me dá um diagrama de uma arma, tá vendo que não tá aqui, ó, o diagrama de uma arma, e me dá também o acesso à jornada paciente zero, tá, eu vou fazer isso aqui primeiro, porque é rapidinho, você vai liberar, como eu tô aqui com o Frost, depois eu mostro a build, ele tá meio tanque, e a Celta, digamos, tá meio, meio brava aqui, né, então, é que, qual é a vítima, vamos apertar esse aqui, vamos precisar dar tempo, né, respeito a tempo, ó, vamos ver lá quem é, vamos lá, quem é você, quem é você, ó, o que que é esse aqui, eu queria ver quem era ele, já morreu, olha tu, de quem é o corpo, dá pra identificar, eu não sei o que que você é, você foi meio esbagaçada, você parece ser, não dá pra entender, Mag, não, não, é, coitada, não deu, não deu, não deu, sem chance, poxa, eu acho que esbagaçou, olha a Celtra, mas é leve, né, não deu nem tempo, desconjuntou o bicho, virou um frango, tudo destruído, bom, vou levar esse terminal aqui, vamos pro próximo, lá, e por isso que eu falo assim, ó, eu tô na Maestria 10, eu podia tá bem mais Maestria, mas eu vou deixar no 10, pega todas as armas, todos os conteúdos que é possível pegar, aqui na Maestria 10, tá, vamos lá, missão concluída, resumo, vamos pra próxima, ó lá, liberei aqui pra 100 e 0, eu não sei se essa arma é boa, viu, mas, aproveitar, já pega essa arminha, tem uma arma que eu vou mostrar pra vocês amanhã, que é legal, vamos sair daqui, vamos liberar o outro terminal também, não, eu não quero vir pra cá não, filho, não, não quero, depois me dá mensagem, vamos lá, aqui, ó, e vamos pegar o terminal aqui, tá vendo, o terminal de Cedna, o de Cedna, gente, antes de fazer o seguinte, ó, amanhã eu vou falar sobre isso, tá vendo aqui de Cedna, ó, o que ele pede, ó, ele manda destruir aqui, ó, ó, construa uma nave, derrote, não, esse aqui, acho que foi esse aqui, foi esse daqui que eu liberei, que tinha lá, ó, tô vendo assim, chave de acesso ao, 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 o Rokin, Derelik, é o seguinte, gente, aqui, ó, tá vendo, aqui, ó, você vai ter um planeta aqui, ele não tem uma ligação, tá vendo aqui, ó, não tem uma ligação, assim, que vá, tá vendo, ó, você vai pôr uma chave, amanhã eu faço um vídeo sobre isso daqui, tá, tem uma coisa bacana que eu tô droopando aqui, e é o seguinte, vamos lá ver também, antes de mais nada, eu estou aqui, ah, 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 quantas horas? 161 horas, tá, de jogo, são quase 6 dias, vamos lá, vamos liberar aqui o Ares, o Ares não, tô aqui, ó, aqui, vamos ver esse terminalzinho aqui, ó, e aqui também eu tenho que fazer uma outra coisa aqui, mas eu mostro amanhã isso aqui, vamos lá, vamos lá matar, vamos ver, se esse aqui eu consigo ver, pelo menos, se ele morrer mais no claro, ó, aqui vai me dar recompensa, da jornada, que é o que eu vou ter que fazer, vamos lá, terminar o Sedna, é, facção Urokin e tal, vamos ver quem tá lá pra defender, mas esse aqui eu guardei um pouco mais forte, né, vamos ver quem é você, rapaz, você era o quê? Sarin, como você pode morrer assim, Sarin? Desculpa, mas eu tinha que te matar, eu tenho que passar, você que dá meu caminho, toitada, Sarin, acho louco, ai meu Deus, que foi um trem, foi um caminhão, não, foi um avião, passou por mim, foi, agora tem a liberação do, na parte legal, vamos lá, eu lembro mais ou menos, como que funciona tudo isso aqui, né, vamos ver se ainda vou recordar, vamos lá, meu, tem uma animação bacana, por ser um jogo grátis, meu, é incrível, né, um jogo grátis, sal, você pode jogar, ok, ó, aqui eu ganhei, a guerra interior, ufa, ganhei uma, uma, um diagrama de arma também, vamos lá, temos aqui, ó, vamos lá, mensagens ocultas, e temos aqui a guerra interior, tá, e vamos fazer aqui a guerra interior, vamos lá, vamos lá, pode mandar mensagem, não quero ver mensagem agora não, filha, mensagem não lida, depois eu vou ler essa mensagem, a chamada de todos os Cephalons, preceito 44 Cephalon inoperante, tá, agora não, filha, deixa eu fechar aqui, depois eu vou fazer isso aqui, eu quero fazer esse aqui, ó, vamos colocar esse aqui, ó, gente, ó, a guerra interior, hum, é a guerra interior que tem que fazer, né, é, né, é interior, se não me confunde aqui, tá certo, ó, segundo sonho, a guerra interior, isso, lá, vamos começar, gente, que é o seguinte, a gente vai agora conhecer o teno, cada um desses tenos aqui, você faz como você quer, tá, e aí você põe o perfil como você quer, vamos começar, tem uma história bacana, aí eu vou fazer um pouco de silêncio, que é legal, ó, esse vale a pena ouvir, eu estou com medo, irmã, a sua continuidade se aproxima, silêncio, velho, me deixe que as feras façam seu trabalho, é, mas os sonhadores acordaram, eles virão atrás de nós, sim, eles virão, como a resposta de uma nação, ó, eita, gordinha, sai pra frente, quer passar, não, ah, esse aqui tem umas coisinhas bacanas, a guerra interior, uma interferência na conexão somática em pé de Lotus, enviará agentes de volta para o reservatório do teno, é, vamos lá, agora vamos aqui, e é o seguinte, vamos lá fazer a missãozinha, vamos investigar isso aqui, ó, olhetinha daqui, guerra interior, e é o seguinte, vai ter uma parte do jogo, gente, que não tem volta, ou você faz, ou você faz, não tem como, como você sair do jogo, fazer outra coisa, então assim, é uma parte do jogo, você entrou ali, ou você termina, ou você desinstala o jogo, porque você não sai, eu falo pra você, vim aqui forte, tá, vem forte, porque senão você vai dançar aqui, vou pular o filme, não, deixa eu deixar aqui, investiga o reservatório da lua, e uma das partes mais bacanas do próprio, do próprio filme, isso aqui, meu, eu acho fantástico esses gráficos, ó, né, ó, é da lua, muito legal, né, bem feito, eu acho bem feito, ó, o mapa acho bem feito, ó, né, ó, show, né, gente, ó, ó, e dá trabalho fazer isso aqui, viu, gente, bom, vamos lá, ver qual que é a parte do, esses plunks estão aí, tá no Discord ligado, tá, mas ninguém tá falando comigo, vamos lá, investiga essa área aqui, essa parte aqui é até mais tranquila do, até você vai um pouquinho do game, né, eu vou deixar o lixo lá atrás, vou passar tudo batido, vou ignorar, vamos lá, aqui eu sei, eu tenho que pegar alguma coisa num, ufa, pegar os bilhos do jogo, isso gente, eu tô jogando na condição leve do jogo, tá, tá tudo médio, não tá nem no alto, nem no ultra, porque senão eu consigo gravar também, né, esse dia vai ficar longinho, fica aí, pega a pipoquinha lá, meio que saudade do meu telinha, ó lá, tem chi, vamos ver o que eu lembro aqui tudo, aí, ó, que legal, nem vou pular aqui, ó, hum, tá investigando, traga-os para mim, o que, o que foi isso, as rainhas? Uau! Eu tô de frost, hein, gente? E o celiado? Oh, peste! Tem que matar você? Nunca... Poxa, tem que matar você? Ah, eu tenho que rasselhá-lo, vamos lá. Teno, nós não sabemos nada sobre as rainhas, talvez o Tesshin só vai entrar em trocação. Vamos lá, começa. Não, o Tesshin não vai me dizer o que eu posso e não posso fazer. Eu vou pegar o espectro, para que você possa traque-lo. E aí? A gente tem que escanear, né? Vamos lá escanear ele. Ah, para de bater em mim, hein? Também estou de frost, hein? O que eu tenho que fazer aqui? Proteger, bater... Captura o espectro. Ah, capturar. Oh, cadê? Cadê? Cadê o X? Não tem X aqui. Você tem que bater nele? Vamos bater, então. Não quero te matar, mas... Aí, agora sim. Ei... É, não é só isso não, viu, gente? Hum, vai pensando que é só isso. Isso aqui é parte mais fácil... Metei bala aí, hein? Opa. Opa, ali. Não é para o baixo, será? Ah, por aqui, ó. Meio pulo igual um piriquito. O piriquito pula? O meu pula. Eu poderia estar vestindo uns moldezinhos aqui, né? Oh, sabe uma coisa bacana na lua também? É o seguinte, tem uns jarros aqui, ó. Esse aqui, ó. Depois vocês vão ter que sanear isso aqui, viu? Esse jarros aqui, ó. Vai ter que sanear na lua isso aqui depois. Mas isso aí vai ser depois para fazer alguns itens. Ai, deixa eu tocar de arma. Essa arma aqui é boa, mas não para poder jogar... Não sei se eu toco de arma para matar aquele cara lá. Vamos esperar aqui, ó. Fica aí, gente. Essa parte vai te mostrar umas partes bacaninhas. Vai começar aí. Aqui é só um preparativo. Só uma petrecha. Esse trecho. Vamos lá mostrar. Tem uma parte do jogo que não tem volta. Eu vou te falar. Não tem volta. Vai chegar uma hora aí que você não tem como voltar atrás. Ou você finaliza o jogo ali. Ou você não tem como sair. Vamos lá. Planta jarro lunar. Estamos aqui com o meu... Agora eu estou juntando um pouquinho de dinheirinho. Um pouquinho. Eu estou com um milhãozinho mais platina que é bom. Nada. Eu tenho ideia que o VT está vindo alguns itens lá. É que tem muita coisa. Estou fazendo sindicato. Sou do sindicato. Estou fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Estou me deixando doido. Vamos lá. Essa parte ainda tem volta, tá? Beleza. Como você vai... Tenshi. Está testando esconder sua localização de nós. Mas localização é um sinal sujeito para você. Investique. Vamos lá. Investigar ele de novo. Vamos lá. Vamos lá. Qual que é a parte lá? Tem uma parte cheia de osso. Não vou cortar... Não vou dar spoiler. Mas fica assistindo aí. Como eu disse. Essa parte aqui vai ser um pouquinho longa. Mas essa aqui é uma das jornadas que eu queria gravar. Essa vale a pena gravar para mostrar para vocês. Porque ela é... É um filme, né? A parte que eu acho mais bacana que eu achei do FM foi essa parte aqui. Queria ter todo o contexto do jogo. Vamos lá. Aqui, nesse lugar aqui, eu farmo muita relíquia mesmo, viu? E é... E o... 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 Opa... Ele atira. Está mais em cima, então. Nossa, 800 metros, viu? Sai da frente, que é que ele dá pra gente Vamo lá Não tem armadilha aqui? Não Ah, tem O tipo de combustível está quase morrendo Podia ter saído do servidor ali, depois eu saio Nossa, só comem bem as balas Espera que não tenha que usar Ok, você de novo O que você quer? Sai de você? Poxa, está batendo em mim? Ele está usando minha magia Você tem que encontrar a real pressão Aí Toma, toma, toma Espera, deixa eu conseguir Não morre não? Ah, agora sim Tá falando se a gente tem que matar ele Não tem outra opção, né? Vamo lá Essa parte do jogo eu não lembrava mais Essa parte de tem que matar ele duas vezes É O que ele quer mostrar pra mim? Ele morre? Vamo lá Fica, gente, fica Porque a parte mais bacana está pra chegar ainda Você nem vira nada ainda Você está vendo só um pedacinho É da parte que eu quero mostrar Da parte que vai tipo assim Vamo, veio a Xena aqui, gente Eu vou fazendo um gameplay aqui pra vocês, tá? É que cena É que cena Eu queria dar editando Eu não sou muito fã de editar Os jogos assim Isso significa grande o vídeo Mas eu prefiro Vocês entendam Sabe assim A mecânica O que acontece Às vezes passa algumas coisas Na tela Que eu não percebo E pra vocês seja importante, entendeu? Bom, por enquanto ainda posso voltar O espectro de Tenshi aponta para o que deve ser um campo de asteroides inabitado Mas análises mais profundas mostram o que é a presença de uma matriz Além de estar tentando esconder algo que eu preciso que você encontre Prepare-se Prepare-se Prepare minha Ashwing Ah, onde é a Ashwing agora? Vamo lá A minha Ashwing está buildadona Tá forte Por isso que é bom você vir aqui, gente Nossa, eu nem fiz sede ainda, hein? É Tô indo no lugar que eu não fui ainda Mas agora eu já liberei ela Você viu, né? Eu liberei o terminal pra sede, né? Vamo lá O que tem que fazer aqui? Hummm Essa parte aqui tem que seguir uma nave Isso aqui é um pouco chato Isso aqui Tem uns Tá, isso aqui Se eu não me engano Eu tenho que ficar embaixo dela Acho que é isso mesmo, né? Que ela vai fazer Tá vendo, ó Ela faz o que? Ela faz Deixa eu ver se é isso aqui, ó Ó aqui, ó Tá vendo, ó Tá vendo os lasers ali, ó Eu passei por uns lasers, tá vendo? Logo aqui, ó Fico em cima dela Tá vendo esses lasers lá? Ó lá Passo por ela, beleza Agora esse aqui, ó Tá vendo, laser na lateral Então vou ficar nessa lateral dela, tá vendo? É isso, é isso, né? Na lateral e agora Aqui na outra lateral Opa Opa Aqui ó Essa lateral aqui É isso Aí nós podemos por aqui Aí agora por baixo Tá, por baixo Ah, não estão então Vamos ver se é aqui e agora e agora esse lateral ali bem do ladinho dela aqui para não isso foi nada e agora não entre em contato com os feixes tá aqui do lado dela não sei o que tem que fazer quando eu ando ali eu posso ir para lá posso né o tubo é muito fácil né tá muito fácil só que a noite para ela tá certo esperar e é do lado né tem um do lado e de cima né passou a passar por lá para o lado rápido e e o outro de baixo né lá de baixo não ué sério mesmo a tá esse buraco aqui ó gozada não de novo lá sempre foi muito rápido não percebi tem aquele lá né ó tá eu acho que eu passei muito rápido na frente né hum hum eu também tá um lateral e tem um de cima né será que tem algum outro né que bom aqui para você na lateral lateral agora esse aqui assim né tá na minha mãe aqui embaixo dela não tô vendo nada né não tem não vendo nada então e aí e aí e aí eu te amo para o baixo não vi e aí Eles sabem que você está aqui. Vamos lá, filha. É que tem uns barulhos lá que estão me assustando. Vamos lá, peraí. Ah, não! Você foi detectado. Eles sabem que você está aqui. Você conseguiu acontecer na nave? Você conseguiu acontecer na nave? Acho que não posso acontecer na nave. Eu não percebi isso. Não entre em contato com os feixes, só isso. Então vamos lá. Ah, meu Deus. Eu encostei a propósito na nave para ver se é a nave mesmo. Posso vir aqui, né? O piloto não vai me ver passando. Se eu for para cá. Pronto. Vamos lá, navezinha. Eu vou estar aqui. Do seu lado aqui. Bem aqui do seu lado. Passou. Certo. Agora aqui. Beleza. Agora aqui em cima. Vou colar em você, ó. Aqui tem um lá na lateral. Colar em você. Bem colado aqui para não ficar... Falar que não tem. Vou colocar esse aqui do lado aqui. Do seu turbo aqui, ó. Vai saber, né? Passou. Vai saber, né? Foi, né? Ai. Eu vou ficar aqui. Não sei o que eu faço. Eu vou ficar aqui. Não sei se eu tenho que... Foi? Hã? Ufa. Tá vendo? Pegar aqui. Eita. Ah, tá. Opa. Já vem que vem que eu vim com o Frost. Eu vim de Frost. Olha só. Qual é o dos bichos aqui? Não tem? Ah, Lampian. Vai para lá. Vai lá, Frost. Segura o bichinho aqui. É, gente. Vem com o bichinho para defender aqui. Você viu, né? Eu vou pegar uns mods aqui, porque eu não sei se os mods são raros. Não tá fazendo nada ali, filha. Eu tô com... Opa, mana, 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 mana. Eu não tenho... Mana? Cadê você também? Vou pegar os mods, né? Eu acho que vem cair alguma coisa. Não cai nada... Assim, forte, né? Toma. Vem cá. Não achei para a geladeira. Mais um pouco de mana. Vou aproveitar e pegar essa aqui também. É... Na gula. Calma mais pra cabeça. Cadê você? Pô, mais um pouco aqui. Ah, pô. Tá de boa. A parte do laser aqui não tá... Você viu? Aquela parte que eu dei uma... É... Você viu quando vai ser longa, né, gente? Tá. Debi em todos os alvos. Então, vamo lá matar. Vamo matar. Cadê o outro? E tem mais um embaixo, né? Ficou lá. Tá. Nessa parte aqui. Ah, até que... Mil e cem metros? Vem... Dash Wing? Ah, que o de Dash Wing é fácil, né? Você está vendo isso? O Dash Wing... Cara, olha que bacana a imagem. Não lembro disso aqui, não. Uau! Olha isso! Não tem que ir. Não tem que ir. Não tem que ir. Não tem que ir. Pra cá. Pô, legal, hein? Aquelas imagens. Olha! Porra, que legal isso aqui, ó. Vamos lá. Não tem que ir. Negativo. Estou indo para um olhar mais perto. Há muita disforção. Não consigo ir. Ah, não tem que ir. Não tem que ir. Não tem que ir. Não tem que ir. Acho melhor. Estou doar. Abortar na missão. Encerrar. Hã? Embarcar na Fortaleza Curva. Restringirá acesso a outras missões. Deixe. Aqui, gente. Restringirá. É tipo, entrou, dançou. É aqui. Lá. Depois daqui em diante é só terminar ou abandonar o Warframe. E agora? Hum. Daqui por diante é tipo assim. Ou vai ou racha. Ó, gente. Na minha conta anterior. Vamos lá. Tá. Infiltre-se na Fortaleza. Vamos lá. Ainda bem que eu estou de Frost. Ainda bem que eu estou de Frost. Mas aqui não tem dano. Aqui é uma partezinha chata, né? Pro baixo aqui, ó. Daqui você viu, né? Você não tem acesso a nenhuma outra missão. Entrou ali. Tipo, entrou aqui. É sem volta. E eu fiz isso aqui, gente. Eu fiz uma... Eu fiz uma... Bem fraquinha. E... Eu fiz besteira na outra vez. Fiz aqui. Abrir isso aqui também. Abrir um... Abrir um portão aqui. Mete o bala em todo mundo. Mete o bala em todo mundo. Mete o bala em você. Também... Vou ver se você é forte. Mete... Vira a sucata. Vamos ali. Pro baixo, pro baixo. E eu dei o senão de cuba. Porque... É tudo estido uns nove horas pra entrar ali, ó. Por aqui, ó. Pro baixo ali, pro tanto. Tem invasor? Tem! Pera, é. Tô apertando o bala aí. A gente tá o índice. Já mostrou pra vocês como é esse atalho, né? No vídeo anterior. Nossa senhora. O bicho tá descendo a vara, hein? Eu vou atacar isso aqui. Não sei o que tem que fazer aqui. Inserir chave. Inserir chave. Tá. Será que ele sentiu aqui mesmo? Tá. 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 Acesse o elevador, pra lá. Acesse o elevador. Acesse o elevador. Acesse o elevador. Ó, tem outras. Ah. Não vai adiantar muito tirar esse alarme aqui, né? Mas... Nossa senhora. Inserir chave... Pra cá. Nice. Quase que eu caí com tudo. Tá. Tem que ser um 3 chave. Cadê a outra chave? Uma tá aqui. Ah. Tem outro pacote. Um tanto aí, ó. O pacote tá aqui. Ué. Cadê o outro pacote? Mas, para de fazer barulho. Deixa eu ver aqui. Uma tá aqui. Acesse... Ah, tá. Faltou um negocinho ainda. Aí que você fala. Cria agora. Eu vim aqui só pegar isso aqui e aproveitar que tá essa fudaceira ali. Ó, 72 metros. E tem esse aqui. Ah, tá lá dentro, ó. O pacote. Vamos lá. O pacote tá aqui dentro. Pera esse pacote aqui dentro. Por baixo aqui. Pelo cantinho ali. Hum... Não, não é por aqui não. Ah. Aqui, ó. Pega o pacote aqui. E vamos colocar lá naquele terminalzinho lá. De três. Nem lembrava que era um três. Pronto. E agora? Acesse... O elevador. Tá, vamo lá. Só pra isso? Ok. Vamo lá. E aí? Por que que não vai? Ative. Ah. Poxa, jogaram uma... Uma... Pisciroca em mim. Sai daqui, desgraça. Tem um bagulhinho nas minhas costas. Estão felizes. Não vou colocar buraculá não. Vou andando aqui. Transporte. É ruim, né? Essa curva, né? É cheidazinha enroscada. Buraco. Sabe pra onde você vai. Você pula um buraco e cai no outro. Tudo tem umas passagenzinhas estranhas, né? Vamo lá. Eita. Você nem viu o que aconteceu com ele, coitado. Nem você viu. Nem você viu. Você viu. Mas vou dar um tapa no céu. Um tapinha. Um tapinha não dá. Vamo lá. Eu vou passar... Ixi. Hora começou. Porque eu não lembro nada como fazer aqui. Ei, rapaz. Rua frio. Porque... Eu tenho que... Deixa eu lembrar. Deixa eu lembrar. Deixa eu lembrar. Legal, né? Eu conheço esse lugar. Ah, seu traidor. Vou tomar uma piada. Tesshin. Tesshin. Você não devia ter vindo aqui, você condenou nós dois. Oxi, eu vou te meter bala. Puxa não. Ih, o gordinho chegou. Agora o bicho pega. A bichinha vai, ó, vencer o rei. Muito bem, Tx. Obrigado, Tx. Eu vim até aqui com você do ordenado, minha rainha. Essa é a sua operação? Minha irmã precisa do filho do orfã. O que é o melhor que eu tenho? O filho? O filho? Para comer, claro. O grande jovem e caíram. Tu não se desmoronarem. Seja a droga e tem de problemas de seu lourdes. Depois de o seguro de seu fraterno. Você vai ser uma droga. Que serão boas e depois de seu fim. Fácil, você vai ter que trocar de.: Não querem que os fãs e seus lourdes. A é a verdade? É o Frost aqui. eu sou fácil congelar mãe e papai não estavam lá para ensinar de boas maneiras nós que teremos que ensinar olha isso está me congelando o que é isso? eu tenho transferência operador meio vermelho aqui né mas você pertence a mim agora, você é uma criança o que é isso? o que é isso? o que é isso? o que é isso? eu não posso temos a você seus dons preciosos e agora, da mesma forma que tiramos ele de você o que é isso? o que é isso? um pouco de conexão sobrecarga de transferência 5-4-3 nossa, isso é cofô branca isso aqui hum... não tem volta hein gente, não tem volta é daqui... 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 daqui E agora, filho? Dançou? Eu saí da nave e vim pra cá? Ah, não. Estou na minha nave. Está em vermelho, não é? Ótimo trabalho, Ordis. Você está falando. Morlach deveria dizer isso. Quando um operador precisava o maior... Ordis, enough! Operador? Minhas estrelas? Não façam isso para mim! Eu sou desculpa. Eu não sei o que aconteceu. Por favor, venha e me desculpem. Eu tenho desculpado por você. Eu não sei desculpado por você. Eu não sei desculpado por você. Eu não sei o que é isso. Ah, o que? Que música é essa? Não é isso, Gates? Eu posso lutar por alguns exercícios. Só turnar. Pegue a energia de transferência. Ok? Eu perdi a minha Warframe. Eu estou tentando. Você pode ter que fazer o seu... Tenno. De novo. Re-energizá-lo. Você sabe, com o seu Void. Ah... Tá. Tá o vermelhinho lá. Vão tendo vermelhinho, né? Eu... Eu não consigo. Está saindo. O que? Saindo? Você está seguro? Como você vai comandar as Warframes, se você... As condições se satisfazem. Engageando a Purge. Não! Purge? Purge o que? Ornis, o que do diabo? Cacete. Não lembro do fato. Você não possui mais transferências. Você não possui mais comandar as Warframes. Não consigo sentar. Não pudamos choque. Esse bichinho é meu seguidor, né? Olha lá, é meu bichinho. Me ajuda lá. Posso correr já? Nossa senhora, não me derrubando. Deixa eu só... Ah, falei... Odeio quando você estava me empurrando assim. Não me derrubando. Você vai ser empurrado. Exterminado. Achei meu bichinho me batendo. Ai, maldito. Nossa! Ele está me falando que eu sou invasor? Não, vou para lá. Nossa, que musiquinha chata. Estou pelos cantinhos, não sei o que está acontecendo aqui. Estou me empurrando. Vamos lá. Deixa eu jogar lá. Vai para ele bater em mim. Ó, apetei o XA porque a nave quer me matar. É, tive que sair da nave para a nave me matar. O desfiladeiro das montan... Ahn... Ó, que bacana, gente. A partir do gelo. Peguei minha nave assim, ó. Rapei fora. Ó, que legal, né? Tá frio! Ainda bem que eu vim de blusa. Ainda bem que... Legal, né? Tá, eu tenho que... Deixa eu lembrar. Eu tenho que ir no topo. É um topo. É um topo. É que eu já fiz, né? Então eu já lembro que eu ando no topo da montanha. Nossa, que agonia para andar assim, ó. Ele anda lento, ó. E frio. Ele pula? Não pula. Anda devagar. Tem coisa branca, então ele está doendo até bem à vista. Vamos ver para lá. É isso mesmo. Tem que subir. Sobe a montanha. Pior que está, não fica. Vamos lá. Vamos subir as escadarias aí. Para cá, não é. Acho que tem que entrar naquele buraco lá. Eita. É. Opa. Não vai cair, não. Não vai para o lado ali. Nossa. Vai lá, filho. Anda devagarzinho para o cantinho aqui. Vai saber, né? Nossa. Tá frio, hein? Rapaz. Tá gelado. Olha, tá bom. Não dá para ver nada isso aqui. Vou achar um... Não sei se você reparar lá. Ah, tem uma escadaria aqui, ó. Nossa. Tem um 100 de vida. Nossa. Tem um... Só um pingo de... Eita. Tá caindo tudo na minha cabeça. E aí? Vou levar para o cantinho das pedras aqui. Não dá para ver se você é esmagado. Não dá bem ver... Pelo... Pela... Miudinha aqui. Vai para lá e para lá. Ah, filha. Tá caindo tudo na sua cabeça. Olha só. Vocês deviam... Pô, tem até um símbolo aqui. Vou fazer. Deixa eu ver esse símbolo aqui. O símbolo do quê? Um periquito? Um... Tá. Ah, um águia. Sei lá. Parece melhor. Aqui ele tá mais abrigado, né? Opa. Ele tá andando mais, ó. Não pula, mas ele anda, pelo menos. Não consigo pular. Não consigo andar. Só andar. Vou andar pelo caminho mais escondidinho. Vai saber que tem um bicho aqui. Ah, tem até um foguinho ali. Opa. Tem alguém para conversar aqui. E aí? Camarada. Você vem sempre aqui? Vem? Você vem de estudar a hora para cá? O que você tá fazendo aí, o bachado? Tá rezando? Vamos trocar uma ideia aí. O que aconteceu com você? O que houve com você? Hummm... Você me traiu seu monte de infestado. Ai! Mas é muito burro. Agora com esse pijama, eu vou bater nesse bicho aí com espada. Sim, faça. Como eu pensei, eu vou bater no meio. Então, a grande intenção é apenas um pijama, pegando o pijama da quinta, quando ela o põe. Opa, não xinga ele não! Não xinga o bicho, rapaz. O bicho tem sido as nove horas aí. Olha o bicho de espada. Qual ser humano que, sem consciência, ia cutucar um bicho desse? Olha só. Ai meu deus, vai tomar na pá da cabeça. Deu sorte, viu? Se pega num lugar errado, tu é acapado. Tá, vamos lá. Aqui é só sondar. O que temos aqui? Ah, opa, 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 opa. Eu tenho uma magia. Olha aí, aperta o... Tá, beleza. Já tem uma magia na mão. Já faz alguma coisa. Ele pula? Não. Só tem e só anda. Mata. Mata. Mata essa luz aqui. Tá, menti pra você. Ele não curou as crianças. Tá, posso destruir alguma coisa com essa... Com esse meu poder mini-mini-mini-mini. Ó, rapaz. E aí, filho? Você chegou até aqui e não deu certo, né? Acho que... Foi mal pra você. Tem uma árvore lá. Sei que eu tenho que bater na árvore. Vamos ver aqui. Acho que eu tenho que ficar tocando aquele negócio lá. As esculturas da Yatan estão sempre sem movimento. Monumentos sem quantidade de morto. Tá, vamos ver. Opa! Saiu um dano ali, né? É isso, pera aí. Cadê isso? Tem alguma coisa aqui? Ah, tá. Eita! Eita! Ui! Ai! E aí? Não tenho como pular lá, filho. Eu vou ter que meter bala. Não posso pular aqui. Então vai ter que ser mirar e... Puta! É... Puta! Tá caindo um buraco. Se já não tava ruim, ficou pior ainda. Lá no meio das barras. Um anjo. Cabate são umas... Ah, não são cabate. Eita! Caí no meio de osso. Tá tudo sanguentado. Já passou o bagaço. A mãe segura a sua mão e disse o que aconteceu é um acidente. Não se preocupe, meu anjo. Aqui você está em segurança. Ah, bichinho querendo me seduzir, né? Vai pra lá, essa bruxa feia. Ixi, olha o gravetinho na minha perna. Ah, pare de dente. É só tirar isso aí. Foi nada. Rapaz, um negócio desse aí... Tá lá tudo na perna. Essas unhas amarelas aí, filho. Eu não pintei essas unhas amarelas. Não, não lembro. Ui, isso dói. Vai ser complicado aqui, viu? Que o bicho come ali, viu? Você tem que dar pra... Eu já lembro aqui, gente. É o seguinte. Eu morri tantas vezes aqui, ó. Essa... Essa de Tucujo aí embaixo. Ó, o que aconteceu? Se eu andar rápido aqui, ó. Ele vai fazer o seguinte. Ah, não me pegou. Cadê tu? Deixa eu ver ali. Vai pra lá. Sai, sai. Lazarento. Vai pra lá. É, tem que não me enganar, né? Cadê tu? Vai pro fundo, ó. Não tô aqui, não. Cadê tu? Ó, ó. Se ele rodar... Ó, tô pra lá. Você que consigo? Vai. Vai, 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 vai. Ai, não. É isso que eu queria... Tá. Vamo lá. E não tem volta. Não tem como sair daqui. Eu queria fazer e terminar. Vamo lá. Vamo lá. Vai lá. Vai, 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 vai. Poxa, eu fui tão bem aquela hora lá, né? Vamo lá. Eu não posso pular. Posso fazer isso aqui, ó. Mas vou tirar a talha. Vou no cantinho aqui, ó. Nessa pedrinha aqui, que ele é mais curto. Deixar o dito curto lá pro final. Vai, vai, vai longe. Vai longe. Vai longe. Ali. Vai, vai, vai. Ufa. Ah. Shift pra correr. Aí sim, ó. Ufa. Ajuda, né? Correr com shift. Pera aí. Onde ele tá ali, ó. Esperar ele ir embora. Vai. Tô aqui não. Vai lá. Vai lá pro fundo. Vai. Cadê você? Ó. Aqui ele pega. Vai, vai, vai. Vai. Sai. Faz a volta e vai. Corre. Ufa. Cadê o outro? O outro tá muito longe, hein? Só aquele lá do meio mesmo? Caramba. Tem que esperar ele lá pro... Naquela curvinha lá. Ele vai dar a volta e eu corro. Só tem aquele buraco lá pra eu ir? Não tem outro caminho pra ir não? Deixa eu ir pro trás daqui. Não tem, hein? Caramba. Só aquele da frente mesmo? Só aquele lá da luzinha? Cadê? Cadê? Cadê o... Vai pra lá, seu rato maldito. Vai pra lá. Lá pro cantinho. Vamos fazer aquela volta ali, ó. E... Vai. Vai, 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 vai. Ufa! Não é possível dar a volta ali. Eu tinha certeza que ia dar. Não ia passar dentro. Ai... Que coisa. Se... Pare de ficar pegando o osso aqui. Vamos lá. Tá ali. Ah, ó. Quase que eu ia. Poxa, mas ele tá muito longe ali Fazer a voltinha lá no cantinho Agora vai Cadê você? Ele foi pra lá Tá aqui? Cadê ele? Ali Pra lá Foi a voltinha ali Ufa Agora é o seguinte, gente, aqui, ó Poxa, mas como eu chego na... Espera ele ir em algum canto ali Espera ele bater ali, ó Espera ele vir aqui, ó Quando eu encostar ali, ó É quando eu vou É, me enganar, não precisa me enganar, né? Porque você vai pra lá, pra aquele cantinho ali Lá pro fundo Cadê esse saco de osso? Vai pra lá, pra lá, pra lá, pra lá Vai lá pro fundo Vai lá pro fundo E... Vai Ufa Quase que eu ia embalar aqui a primeira, mas não deu não Se eu ver aqui, ó Você tá indo pra ponta ali E... Dá, né? Dá pra ele ir longe Ui, só falta só uma parte Agora você pode ir pra onde quer É ali, né? Agora não sei se é pra cá Se é pra... Areia Tá longe Tem que ir pra aquele meio ali, né? Cadê ele? Não Tá muito silencioso Não ia ser tão fácil assim É ali, se olha lá Ia me enganar, né? Ia me enganar Ia me enganar Vai pra longe Não sei que ele vai lá pro fundo de novo ou não, né? Aí vai pra lá Vai pra lá Some, vai Vai pro fundo, vai Não ele não viu aqui não Vai pro fundão Aí Eu tô aqui, não tô no seu negócio não Vai pra lá Meu Deus Agora não sei se... Tem uma pedra ali Ai Não posso morrer assim no comecinho, né? Ele vai lá pro fundo Ah, vai Vai Corre Como se não fosse amanhã, por favor Vai, vai, vai Não, não é possível Não Que desgraça Botou um pedacinho Ai Não é possível Botou só um pedacinho Ele pegou lá Eu vou ter pro começo de novo Ai, não acredito Puxa vida Caçamba Não é possível Vamos lá Vamos aqui mais rápido, né? Pum Uuuuui Tá, beleza Aqui eu esperei ele vir pra... Eu não lembro Eu esperei ele vir pra trás ali, né? É Tá, eu esperei ele ir pra ali Na volta, ali pra cá não Vou dar aqui Vai Vai Deu E aqui... Esse aqui é mais difícil, hein? Eu acho Eu esperei ele vir lá Pra correr Vai lá, saco de osso Lá pro final Vai aí E... Não, você me enganou, hein? Eu quero que você faça aquela curvinha lá Rapaz, olha quanto osso tem aqui embaixo Vamos lá Como é que você vai fazer a curvinha ali E foi, foi Vai, vai Corre, pula, pula, pula Uuuuuh Aí você vem pra cá E aqui Onde ele tava mesmo Aquela hora lá Ele tava esperando lá pra frente, né? Foi, né? É Aí eu vou Uuuui Essa aqui é a parte mais fácil Aqui Vou esperar ele lá pra frente ali um pouquinho Quando ele sumir Sumiu Aí Vai Agora essa aqui, ó Por que eu morri aquela hora, né? Você que eu posso ir pra lá? Não, né? Vou esperar ele lá Deixa eu ver, eu vou com mais calma Onde ele vai? Lá E nós vai correndo Vai, não Vai Perta, pertinha, por favor Sobe, não Era linda, querida Rapaz, não é possível Isso aqui Ai Vou cortar caminho Vamos de novo aqui Vamos Vamos lá correndo De cabeça, ó Pega o bichinho Vai, tudo louco aqui Já pega o bichinho aí Cadê ele? Tá atrás do negócio ali Foi atrás Nós vai pra frente aqui Aí Cadê? Cadê? Vai pra lá Cadê você? Vai pra lá Dá um Tapa na sua cabeça Vai lá Vai lá Você fizer a curvinha No cantinho ali E eu corro Vai 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 Passei Vamos lá Direto Uh Não vou não Não Isso Não viu Vai na ponta Lá Isso Você não viu Aqui, ó Aí Corre Passa por ali 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 ele some, né? É Ali eu vou? Vou Agora aqui Não tem outro lugar pra ir, né? Ali não pode ir Vai pra lá Eu tenho que esperar ele ir bem mais longe Vai Aí Vai 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 E agora Não deu Eu não acredito É É Possível Uma 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 Peste Tá agitado Aqui Pra Lá Pra Trás Pra Trás Pra Lá Pra Trás Do Outro Ali Quando Chegou Ali Eu Já Passo Correndo Beleza Até Que Aquilo De Nubain Né Agora Essa Parte Aqui Eu Ficar Aqui Esper Lá Naquela Pontinha Ali Vai Virar Curvinha Ali Aí Eu Vou Correndo E Vou Correndo Pegando Uff Tô Acertando Essa Aqui Já De Primeira Aqui Eu Tenho Deixar Pra Frente Um Pouquinho Ali Eu Passo Aqui Lampião Agora Você Deixar Pra Frente Um Pouquinho Lá Tá Agora Aqui 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 Eu Tenho Que Saber Ali Eu Posso Ir Reto Pra Lá Ou Posso Pra Cá Não Ali Não Dá Acho Ponto Mais Rápido É Aqui Ó Vamos Ver Não É Possível E Vai Lá Pro Fundo Certo Vai Lá Ele Volta Lá Maledito Você Vem Aqui Ele Roda Pião Ali Cadê Ele Vai Se for Pra Frente Eu Vou Morrer Se for Pra Frente Ali Será Que Ali Na Frente Daria Pra Eu Ir Ó Acho Que Quando Ele Tá Lá Na Frente Vai Ser Mais Fácil Tem Faz Essa Volta Aqui Eu Acho Né Porque Se Esperar Lá Na Ponta Lá Ele Tá Me Pegando Opa Mudou De Lugar Rodou Ali Rodou Ali Bate Ali Ele Volta Aqui Ele Pega O Embalo Tá Vendo Ó Vou Esperar Ó Vou Tentar Quando For Na Aquela Ponta Lá Tem Outra Pedra Ali Né Ah Tem Outra Pedra Vou Esperar Ele At Atrás Daquela Pedra Ali Quando Tiver Aquele Ponto Lá Vou Tentar Ir Vamo Lá Peste Vamo Lá Corro Pra Essa Cabeça Ali Não Não Eu Tô Conseguindo Ele Me Pegou De Novo Não Acredito Não É Possível Essa Coisa Daquele Tá Vão Clube Meu Deus Vamos Lá Ah Épo De Maze Ô Mal Bom Aqui Eu Não Embalo Aqui Dá Pra Ir Uma Vamo Lá Vamos Correndo Já Pisa Ali Já Passou Ali Já Vou Pegar Aqui Quando Ele For Rodar Ali Cadê Rodou Ali Pra Trás O Negócio Ali Já Passo Aqui Não Dá Tempo Pra Ele Ai Ai Vamos Ver Aqui Eu Peguei Quando Ele Foi Pra Lá É Ali Já Passa Correndo Você Vai Conseguir Passo Pra Aqui Aqui Essa parte Que é Mais fácil Agora Até Ali Ali Vou Pencar Pensando O que Esse Mal Ele Faz Vamos Correr Aqui Já Voltou Olha Olha Tá Querendo Pegar Meu Sim Tá Ligeirinho Ali Rapaz Será que Tem Ali Como Passar Ali Cadê Ele Olha Ele vai Lá E Vai 1 2 3 4 5 É Eu vou Ter que Fazer O Seguinte Não é Possível Que Ele Quando Chegar Ali De novo Vou Fazer Vou Na Porra Não vou Dar Morre Maldito Fica Te Matar Ali No fundo Deu Certo Não Cadê Ele Olha Ele Pra Lá Escorreu Tem Que Ser Eu Tenho Que Contar Com As Fortes De Lá Pro Fundo Vamos Lá Mais Pra Trás Mais Trás Mais Ele Foi Lá Rodou Ali Vivo Não Não Me Viu Eu Tô Quietinho Aqui Você Não Pegou Não Por Favor Vivo Ai Pode salvar parte Agora Eu Vou Lá Muita Calma Nessa Hora Ele Tá Lá Eu Tô Na Areia Filho Vai Vivo Vai Para Lá Deixar Lá No Fundão Vou Esperar Aqui Para Ver Lá Pro Fundo Você Onde Você Vai Lá Pro Fundo Você Não Me Viu Ó Vai Vai Correndo Vai 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 Corre 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 Que Falta O Dificuldade Rapaz Me Ah, Floyd Blast... Qual que é essa aqui? Floyd Blast? Ah, sei que sei que é o... Ué, Floyd Blast... Ah, passei pelo osso, não acredito. Vamos lá. Isso aqui é só o começo, hein, eu acho, sei lá. Vamos ver lá. Caramba, que dificuldade. Destrua essa barreira, aprofunde-se mais. Ah, tá. Pressione E... Ah, E pra... Ah, Void Blast aqui, ó. Aeee... Void Blast, aperta o E. Ó, o Arya está denso. Eu disse que o vídeo ia ser longo. Mas não ia ser que ele fosse tão torturado. Ah... Fiquei uns dois anos, gente, isso aqui. Ficando fazer, então já... A paranoia tomou conta da sua mente... O que foi mesmo... O quê? O que foi mesmo que ele disse enquanto sonhava... Para escolher um da ciência, tá ligado? Ah... Temos um lago... E tinha osso. Opa, vai... Vou pular. Void Dash... Ah, Void Dash, esse aqui, ó. Ah, Void Dash. 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 Atravesse essa sombra, dobra. Opa! Ah, e tem um outro. E eu estava me atrapalhando por não trazer uma ropa. Ah! Não foi assim que eu vou dar do começo, não. Tá, tá. Ah, e aqui. Beleza. Vamos lá, Void Dash. Ainda bem que não foi por aquela parte lá. Mas peraí. Beleza. Ah, tá. Mesma coisa, mesmo esqueminha. Mas aqui eu tenho Void Dash, rapaz. Estou na pedrinha, não estou no... Ali, ali posso ir, né? Opa! Ah, aqui vai ser tudo... Cadê? Uma pedrinha aqui. Outra pedrinha... Só vou pôr umas pedras aqui. Eu acho que tem ali, né? Uma pedra. Ah, essa é mais fácil. É, você viu? Só pôr umas pedrinhas ali. Porque ele tem isso aqui, ó. O primeiro achei mais difícil. Esse aqui foi até que tem boa. Ah, já estou profissional no Void Dash. Ah, já estou profissional no Void Dash. Void Dash. Void Dash. Void Dash. Opa! Ixi! Tô uma porrada em você. É só pular? Ah, eu tenho que bater ali. Eita! Ah, deu certo, ó. Pulei e pertei o E. Void Dash com o E. Hmm, um cabra macho. Além ali, gente, eu dei o pulo e pertei o E, entendeu? Void Dash com o E. Tum! A batalha se identifica nas com... Ah, o sangue brilha na luz intermitente. Eita que estou gravando por sofrimento. Por todas as crianças vieram de alguma forma somente. Não foram afetadas. Pulsos animados. Esta é a minha família. Vamo lá, Lampião! Tem que te vergonha dos caras ali! Void Dash. Void Dash, Void Dash, Void Dash, Observe! Void Dash, ó! Void Dash, gente, é o W, o Ctrl... Acabou minha energia? Conta. Meu Deus do céu. Só tem uma oçaiada aqui pra cá de novo? De novo? Ah, o que tem aqui? Void mod. Habilidade recuperada. Shift para ativar. Conta. É isso aqui, não é? Isso aqui, ó. É isso, ó. É isso, ó. Ah, ai! Eu fico invisível, não fico invisível? Isso aqui é o... Ah, foi o favor invisível, peraí. É isso aqui, ó. Beleza. Depois eu vou usar a voz de dash. E ficar invisível. Pronto, ó. Um agastamento de energia. Tá. O control segurando o apertador, tá vendo? Só que no meu cantinho aqui, gente, tá vendo? Aqui, ó. Tem isso aí encher minha energia, ó. Tá? Pra poder, quando eu for fazer meus voz de dash e energia. Deixa o que tem ali. Vou pra lá, ó. Naquele lugar lá. Void dash, void dash. Ah! E conta invisível. Será que ele quer ele pegar? Pô, vem que dá para ver umas coisas melhor, né? Ixi, mas tem dois agora? Ixi. Agora não sei se ali... Eu vou entrar lá. Quer ver se eu vou fazer isso aqui, ó. Eu tenho que ir naquele ponto ali, ó. Eu retiro. Eu passei. Ai! O Pedra tá caindo! O Pedra tá caindo. O Pedra tá caindo! O Pedra tá caindo! Pode dash, pode dash, pode dash! O Pedra tá caindo. Não tem energia! O Pedra cai! Não tinha isso. O Pedra cai! Que lástiva! De novo, vamos lá. ali o teste duas vezes beleza energia ali ali dá né pode 10 o teste agora ali tem um tem uma imagina ali eu vou ter que 12 12 e meia o negócio de cima não deixa pra lá nem vou querer que lá agora é só apertar o e aqui porrada aí eu sou um craque eu posso ouvi-los outros não estão urrando na porta ela está querendo me seduzir nessa velha safada e o que é isso aqui você lembra então eu mantive a esperança eles e eles não passavam de animais ó que bacana ali ó gente dá pra vocês verem aqui ó fazer devagarzinho aqui tá vendo aqui ó os símbolos quando escolhe aqui muda também lá aqui aqui é uma lua aqui eu mais ou menos e aqui não sei ali tem um sol eles não passavam de animais eles perderam o juízo eu mantive a esperança a esperança vai mantive a esperança do que seríamos resgatados então eu evitei a chacina aí eu vou ser bonzinho tá vamo lá pode 10 vai rápido ou dá mais osso aqui o lugar cheio de o saiado em habilidade transferir ah tá opa 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 não já vi que já vem vindo bicho ali aí aí o 5 o que é o 5 vou meter mal aí tem que fazer 5 para ativar defenso, tá, vem cá, vou meter bala Vamos pegar os 5 ali, ah, eu peguei você, agora eu dominei a pera, rapaz, contra, contra para o baixo, agora vamos lá, eu sou o rei, e aí? É isso aí, tô cutucando você, tem que mastigar, é um bicho, sai daí, sei lá, eu vou ser pegando tudo, destruindo tudo, correndo, vai, vai, eu não sei o que aconteceu lá atrás, só que eu corro, ah, meu Deus do céu, é uma dificuldade, fica cutucado o bicho lá, vixi, vamos pro, é, nada melhor do que uma luz, Sabem essa, Tenno, vou subir Void Dash ali, Void Dash Void Boh, conseguiu o Void Dash ali, vou, tá, 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 tá这个o apertado aqui o buraco ali E agora? É aqui. O que eu faço aqui? Vai pelo cantinho. Cuidado, não escorregar, filho. Olha, tem um buraco ali. Ah, agora como é isso? É que não tem energia, né? Não tem? A parte de você é chata, hein? Tá doido. Vamos subir aqui o morro. O que tem aqui? Vamos lá pra lá? Vamos lá pra aquele cantinho. Aqui tem o que? Buraco. Ah, Bodilash novo. Vamos aqui. Muito fácil, né? Tá muito fácil. Pode ir 10? Não dá voz de 10. O que é isso? Ela não quer me morta. Não. A rainha não quer matar você. Ela quer se tornar você. Eles querem a sua mente, corrupando-a com desespero até que ela morre. Eles querem tomar você. Eu enfio precisamente a dana dela. Vamos meter bala nessa rainha, velho. Então, cadê? Aqui não é... Legal, né? Legal. Bem feito, né? Olha ela correndo. Olha ela correndo. Olha ela correndo. Pode ser enfim um abismo profundo, um oceano inescutável de horror. Eu odiei aquilo tudo... Vou ficar do bem, né? Porque aqui tá mudando de novo, tá vendo, gente? Eu vou ficar do... Não sei se do mal, meio a meio... Eu vou deixar aqui... Eu... Eu... Eu odiei aquilo. Eu odiei aquilo. Eita! O bicho tá bravo agora. Deixou como eu... Deixou bravo. É, rapaz. Não sei o que aconteceu, mas... Vamos esperar pra ver. Eita! Warframe, quem que... O outro foi minha nave, será? Operator? É... 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 Você? A sua atividade do cérebro se esclareceu por um momento lá. Você pode falar? Por estrelas. O cérebro do operador está destruído. Eu... Eu estou bem. Só... Só não toque nenhuma música. Eu preciso pensar. Música? Música? Ou seja, você não está fazendo sentido. A transferência deve ter afetado você também. Tente de restar enquanto eu começar a repair. Hum... Isso é estranho. Os circuitos estão mortos, mas eu estou detectando a energia transferência. A coisa que vem de você? Agora ele é o... E... Eu preciso usar o Void. Cuidado, Operator. Você vai dançar o navio. Você vai dançar o meu navio. Dançar o meu. Excelente! Como você está fazendo isso? É como você identifica. Agora... Ah, olha! Shift. Operator, meus sensores foram escuro. Onde você está? Onde você está? Oh, lá você está. Impressivo. Muito útil. O Ordis está um pouco medo, não é? Ah, é um treinamento. Ah, é um treinamento. Por favor, respire-se. É, agora eu estou pronto, rapaz. Você... Veja a linda que é a velha maldita. Vamos descer. Agora essa rainha... Essa rainha vai tomar uma porrada na cabeça. Vamos lá, de novo. Eu quero o meu Frost. Está ainda lá. Você não está ouvindo? O sistema transferência está frio. Vamos lá buscar. Vamos lá buscar. Eu não preciso mais. Precisa sim, filho. Vai buscar o meu Frost lá. Cinco. Operator. Onde você está indo? Não... Não... Não me abandone, não. Eu vou lá buscar o meu Frost. Bota a hora que eu consigo o Frost. Vou deixar ela para aquela velha safada. Nem ferrando. Vamos catar o Frost de volta. É, rapaz. Chegou a hora. Vou pegar esse bastão. Você sabe como eu tive bastão. Essa maldita. Poxa. O Frost chegou. E eu vim buscar o meu bichinho. Oh. E eu estou com a boca. Olha aqui. Suave. 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 Você vai ver. Eu vou te quebrar. Se peça sua cabeça. Mas não acabou não. Eu lembrei de bater nela. E eu vou bater. Ah, o Frost. Aqui é o Frost. Vou te sentar. Vem cá. Ah, não tem magia? Como é que é isso? Lembrei de destruir uns negócios aqui, gente. Espera aí. Os braids. Os braids estão atingindo o Flamengo. Ah, tá. Eu não posso bater esse bicho? Ah, eu tenho que desativar eles. Com o Void Dash. Ah, tá. Eu tenho que desativar eles. Com o Void Dash. Os braids. Os braids. Estimulam. Destruí-los. Espere. Espere, você insulente! Não! 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 Vem cá! Ainda quer me atrapalhar. Ainda quer me atrapalhar. Aí. Tem mais um Gordinho pra atrapalhar aqui. Tá. Tem táculo. Enche, enche logo vai. Tem mais quantos aqui? Esse aqui ó. Vem cá, gordinho. Pode vir. Vem. 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 Vem cá, gordinha. Vem. Vem. Vem cá, gordinha. Vem cá, gordinha. Vem cá, gordinha. Eu mereço... Vez. 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 Nossa. o E nesse gordinho, ai, vira perto 5, aqui é o seguinte, vira o teno, aperta o E, volta o teno, volta e sai do teno, aperta o 5 de novo, e taca o frost nele, cadê, tem mais alguém aqui? aqui ai beleza, tem mais? não ah, com toda trans que teve essa bichinha tem mais aqui, mais esse aqui e foi tudo? foi né? e você morre não? E você morre não? Aquele filho que eu conheci na montanha, provavelmente morrerá aqui. Aquele filho está morto. Ah, ele está quase morrendo já. Eu não posso mostrar pra você. Show-me que eu não estou morto. Sim, do momento em que eu comecei a treinar você. Eu antecipado esse momento. E você não deve parar. Me derrubar. Eu não posso continuar. Ah, Orican, nós te criamos! Nós somos os seus louros golden! Ah, sua cabeça de venta! Oh, pequeno demônio! Sem o seu sceptre, ela não é poderosa. Abraça suas louras. E use seu dash para roubar ela. Você vai jogar por mim! Ah, eu só tenho só, eu só tenho. Você não deixa, é? Eu não sei como mata essa bichinha. Não lembro. Eu não sei como mata essa bichinha. Não lembro. Ah... E agora? Como eu mato essa bichinha? Eu não lembro. Ahn... Ahn... Vamos ver. Tem algum segredo aqui que deve ter ainda. Ahn... Tem algum segredo aqui que deve ter ainda. Ahn... Tem algum segredo aqui que eu não lembro ainda. Sem o seu sceptre, ela não é poderosa. Abraça suas louras. E use seu dash. Agora eu não lembro onde que era. Será que eu posso apertar o E? Não é. O E não é. O E não é. O E não é. O E não é. O VOD dash. Vamos ver se o VOD dash está passando. E agora? Como eu atordoo essa bichinha? Mato ela. Vou chegar devagarzinho lá. Tá. Não posso chegar perto dela que ela me repele. Estranho, né? Ele tá com segredo aqui. Vou rodar aqui. Não tem dano saindo daqui. Não tem dano saindo daqui. Não tem dano para ela saindo daqui. Não tem dano para ela bater nela. Isso eu tô achando estranho. Não tem dano para ela bater nela. É isso aí que você cumpriu a Xaroman? É isso aí que você cumpriu seus pais! Sem seu scepter, ela não é poderosa! Destrua os escudos, use a sua investida para roubá-lo! Você vai pagar por isso, vamos lá! Destruiu os escudos? Que escudos? Que escudo que está falando? Mostre que você é covarde! Que escudo? Que escudo que é esse que está falando? Vou pedir ajuda para os mercenários. Eu vejo agora como você me tirou! Finalmente! Tem um escudo para mim! Que escudo que você está acalmando a cabeça do seu escudo! Essa cabeça de vento! Vamos descobrir qual é o seu segredo aqui! Vou fugir! Vou fugir! Não consegui matar ela! Deixa eu ler o que está escrito aqui! Espera aí! Aqui não tem nada! Sem scepter, ela não tem poderes! Destrua os seus escudos, Eusil! Eu sei, filho, que ela é destruir os seus escudos, mas que escudo! Espgete com o X! A Source e a certification! Valente! Valente! Descobre! Mas além de tudo, tu é feio, hein? Hum... Eu acho que você me deixou bravo. Essa é a chance de matar você. E agora, eu finalmente a tenho. Devo matá-la, Teno. Eu farei isso. Deixe ela apodrecer. Mas eu não sou tão bonzinho assim, não. Devo falar, mate ela. E eu farei isso. Eu mesmo farei isso aqui. E toma a sua... Eita, bicha feia. Faz uma... Eu não matei ela? Vá. Teno. 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 Eu estou tentando entrar. Você está bem? A sua stream de transferência parece diferente, mais forte. Eu tenho neutralizado a rainha, Tenshin. Tenshin me ajudou. Ficou grande o vídeo, gente. Mas não teve jeito. Eu não sabia como ia fazer essa parte. Eu esqueci. Tipo, agora... Eu vou virar... Já vou cair fora daqui daqui a pouco. Agora que eu me libero verde. Vambora. Não tenho arma? Ah, toma aí. Na pada do C também. Agora eu viro o Teno. Agora eu voltei o Teno. Olha lá. Agora eu vou dar uma de dash. Correi e atacar. Tô com... Olha lá. Vou matar. Agora eu voltei. Eu era anjo daqui. Viro o Teno. Olha lá. Perdeu cinco. Viro o Teno. Olha lá. Ah, rapaz. Voltei agora. Vem pelo Teno aqui, maldito. Vem me ajudar a rainha? Ah, maldito. Pelo longo. Cadê? Vamos lá atacar no... Vamos lá, gente. Olha lá, Teno de novo. Rapaz, muito bom o Teno. Pode dash. Olha lá. Voltei o Teno ali. Vamos lá atacar. Conta caminho, gente. Conta caminho. Ficou longo o vídeo, mas não teve jeito. Ficou legal, hein? E assim, eu não tenho como... Eu não tenho nem o... Mais minha arma. Opa. Oxi. Vamos embora. Vamos correr ali pelo tubo. Vou por trás ali. Vou seguir esse negócio aí. Não sei o que é isso, mas... Será que tem um negócio... Vamos lá. Segue o fluxo. Aí, acho que consegui voltar agora. Ah, tô de dashwing. Com a minha nave. Consegui voltar. Acabei a ver a parte mais difícil, eu acho. Você que terminou? Legal essa parte dele aqui, né? Foi? Completou? Vamos ver se completou. Você resgatou o seu Warframe K ali, viu? É o Frost. Você ainda é capaz de... Reutilizar o navio como... Você é o Frost? Cinco. Reutilizar. Tô aqui na minha nave. Impressivo. Ó, agora você vai pular. Pega os cinco e volto. Ah, isso aí, gente. Agora tu vira o Tenner. O Tenner, né? O que é o Tenner? O Tenner que controla o Warframe. Agora ele pode ficar dentro do Warframe. O Tenner é melhor eu sei a verdade. Você não queria saber? O Teshin disse. O Teshin pensa que ele conhece melhor. Talvez ele saiba. Você precisa de saber para sobreviver as rainhas. Mas você... Eu estou mudando agora. É, 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 é. É isso que eu tenho que dizer. É isso que eu tenho que dizer. O que você fez? Você não deve ter escolha. Tenner, você... Era só uma... Não. Não, não fazia isso. Não invente desculpas para mim. Ah. Faça excusas para mim. Eu sou agora. Um Warframe K? Como emocionante, Operator. Você vai querer investigar isso. Oh, eu estou desculpando. Desculpa, eu me interrompe. Ah, meus aposentos, meus aposentos, meus aposentos, meus aposentos, meus aposentos, meus aposentos, é isso? Não, acho que terminou, né? Só falta ter mais coisa aqui ainda. Retorne para o desfiladeiro da montanha. Ah, agora eu estou abrigado. Voltei. Voltei. Agora eu tenho... Agora eu tenho... Agora eu tenho... Tem Void Death. Vou fazer correnda. Ó, rapidinho agora, hein? Eu sofria aquela hora lá, né? Ó. Ali só é tudo. Void Death é tudo. Eu estou com o TACAP da bichinha ali, ó. Abre as portas aí. E aí? Como é que dá? É. Ah, o símbolo? Espera aí, vamos ver. Ah, acertou ali. Hum. Ainda tem isso aqui pegadinha ainda para terminar. Vamos lá. Tá, vê se fosse uma coisa disso que eu tenho que segurar. Vamos lá. Aí. De novo ali? Pô, eu estou fazendo de novo? Não, não. Porque eu estou com o TACAP. Fiquei com medo aqui. Falei assim que eu fiz a missão de novo. Não, porque eu estou mais forte. Estou com... Ah, liberou o sol ali. E aí? E aí? Faço o que aqui? Fiz aqui, ó. Ali. Quase cair. Tá me treinando, né? Ah, agora eu sou teno. Tinha que ter essa pegadinha também aqui no comecinho, hein? Vamos lá. Agora o sol. O que que tá? Onde é que tu sai solarado? Ali. Oh, legal isso aqui. Posso mudar poddash? Poddash. Tudo isso pra você me mostrar uma paisagem. Hum, acho que aqui terminou. Cheguei, rapaz. Você fez eu treinar pra caramba. O que é esse saco aí? Um, ah. Um acredito que a curva que tem dentro é o sangue dos ancestrais de Orokin. É um elixir de poder, de imortalidade. Outros creem que é um veneno, um óleo com vida que traz loucura e perversão. O que você acredita? Eu acredito nos dois. Mas para você, teno, talvez essa curva seja só um símbolo. O que você deve escolher fazer definir você de qualquer forma? Ixi, de escolher? Eu não vou beber esse treco não. Treco preto? Sai fora? Eu vou destruir porque eu vou tomar um negócio. Imagina só. Um saco podre vindo lá daquela velha. Vai nem pensar. Vai pro saco. Beber isso aqui, vai pro lixo. Beber isso não. Vou beber esse treco, mas nem que é uma gatoça. O mundo pesa mais forte em você agora. Tente não se perder, tena. Não vou perder não, rapaz. Eu tenho uma nave e um takap aqui. Esse bastão vou dar porrada também com esse bastão. Legal a imagem, né? Bem feitinho isso aí. Será que acabou? Será que eu tô livre da missão? Acabou! E eu sou a Guerra Interior. Continua! Beleza, gente? Então deixa o seu likezinho, o seu joinha. Você que assistiu até aqui, cara. Você tem paciência. Porque foi inacreditável. Inacreditável. E esse vale a pena, vale. Vale a pena aqui, gente. Porque assim, o jogo é essa parte que você vai ter um teno. E daqui por diante o jogo fica realmente legal. Então deixa o seu likezinho, o seu joinha. E até amanhã. E agora começa uma outra jornada do Warframe. Esse foi um especial, um longo, né? Mas ficou até o tempo que ficou show. Falou, pessoal. Até mais. Likezinho, joinha. E vamos embora que esse aqui ficou legal. Falou. Valeu. Fica até aqui, meu. Você que merece um like tem que ficar até aqui. Até mais. Obrigadão pelo assistir até aqui. Falou, pessoal.